Agora eu vou nadar então com o barco, hein? Tá, eu tava espendo. Calma aí, deixou... Ele vai ser o que atira, tá? É, mas põe ele bem no meio aqui, ó. Ele é menorzinho, aí... Ah, agora tá preparado, hein? Ah, ô louco! Eu acho que eu vou bater no barco, não? Tem alguma coisa bater no meu barco, não? Socorro, socorro! Não, meu pai! Ai, ali! O barco cai em cima do espino e o espino vai comer todos eles. Ah, comeu um. Nossa, um conto de pedaço mesmo, filho? Ah, ele fez. Ai, 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 o outro. Esse é o líder, tem que morrer por último. Meu Deus, ele tá em cima. Ah, pai, ali! Ele tá lutando com o espino. Será que ele vai ganhar? Ó, pai! O espino comeu a cabeça e as duas pernas dele? É, não! Ele foi assim, ó, pai! Ah, ele cortou com esse negócio em cima dele? Com a barba cana? Ah, com os espinhos? Ah, esse é o quilombo! Ali, ó! Então foi isso, né, filho? Você gostou da surpresa de hoje? Sim! Foi a melhor surpresa! O que foi a melhor surpresa? Essa que eu tive hoje! Ah, você gostou, é? Sim! Agora tá tomando banho quente? Sim, porque a água... Daí acabou o saldo, ele fica velado. Ah, eu acho... Pra não acessar, ele fica... Caiu o sabonete? Sim! Tem que ficar velado, né? Ah! No corpo, né? Uhum! Porque tem que ficar sem roupa. Tá certo! É melhor se esquentar agora, né? Pra não pegar gripe, né? E quem gostou dessa surpresa também tem que fazer o quê? Deixar teu like, se inscrever, compartilhar com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo, né? Tchau!